Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos em Passa 20, Minas Gerais, em busca da cachoeira Carlos Euler. Lembrando que a gente nunca chegou nessa cidade, a gente nunca passou por aqui, não fazemos ideia do que vamos encontrar aqui, mas a gente quer a cachoeira, certo? Para chegarmos até aqui, saímos de Itamonte, Minas Gerais, passamos por algumas cidades, como Engenheiros Passos, Itatiaia, Resende, Porto Real, Coatiz e chegamos até o destino. Então como eu disse para vocês que eu não conheço nada aqui, que tal seguirmos e irmos juntos atrás da cachoeira? Bora lá, vamos seguir. Então Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, depois de muito, 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 muito tempo andando de carro, chegamos ao ponto onde a gente vai fazer aquela trilhinha a pé. Mas, antes disso, deixa eu falar para vocês, do ponto de referência onde é o letreiro de passar 20 até aqui, a gente gastou aproximadamente 40 minutos de carro. Certo? Agora a gente vai seguir a pé e vamos em busca da cachoeira. Bora lá! Vem com a gente! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL